O Márcio manda a seguinte pergunta, existe limite para o humor? Essa pergunta eu devolvi bastante. Ah, muito, muito. Há assuntos com os quais não se deve fazer piada? Cara, o limite, cara, eu posso falar assim, o limite tem que existir dentro do próprio comediante. Acho que a gente tem que explicar que não pode falar coisas racistas e transfóbicas e homofóbicas, a gente já perdeu. Eu acho que nem precisaria impor um limite. O limite é a lei, o limite geral, mas o limite de verdade mesmo, que esses comediantes que defendem o limite, que não existe limite do humor, não falam que o limite que existe até para eles e eles aceitam caladinho quando é com eles é grana. Esse limite existe. Tá ligado o que rolou comigo com o publi? É uma tentativa de limitar o humor. Porque eu zoei o Olavo, eles não são a favor da liberdade de expressão? Pra caralho, eu zoei o Olavo, então não existe limite. O dinheiro é o dinheiro dos caras. Mas será que o Olavo não estava aqui para se defender? Eu estou esperando ele há dois anos já, mano. Esperando ele há dois anos, ele não aparece. Continua em silêncio. Continua em silêncio. Tipo, o Léo Lins, a galera acha que o Léo Lins saiu do SBT por causa de piada. O Léo Lins não saiu do SBT por causa de piada, é por causa de dinheiro. Porque ele fez piada com um bagulho que dá grana para o SBT, que é um carro-chefe deles lá também, que é o bagulho do Teleton. Então, foi o que fez o Léo Lins ser demitido, foi grana, é só isso. Aí esse limite eles não reclamam. Tu não vê os comediantes, porra, você não vê o próprio gentilho falar sobre isso no programa, abandonar o programa. Porque é alguém que fala, tipo assim, eu sou a favor da liberdade de expressão restrita, não aceito diminuir nenhum comediante. Aí teu colega vai demitido, eu meteria o pé daquela porra lá. Falar, irmão, então, ó, vazei, abraço para vocês aí, não vou ficar aqui não. Mas não, existe limite, que eles aceitam limite no mundo, que é o dinheiro, tá ligado? Porque o outro limite que é a lei e eles não querem aceitar. Eu estou aceitando, porque eu estou sendo processado por um monte de gente, estou me defendendo aí e não estou por aí falando, ai meu Deus, não, estou fazendo, foda-se, tá ligado? Então, existe o limite de todos os tipos possíveis, mas tem um que eles aceitam, que é o da grana. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu! E aí, valeu!